Em a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, esteja com todos nós. É uma imensa alegria estar mais uma vez aqui, junto com vocês, de letos amigos, para meditarmos na Palavra de Deus, para que haja uma maior edificação espiritual e mais conhecimento das coisas inerentes ao Reino de Deus. Nós vamos meditar neste dia o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17. Este texto narra uma história muito interessante, muito significativa, que servirá realmente para a nossa edificação espiritual. A história narra um confronto entre o exército de Israel e o exército dos celesteus. Os dois oponentes se posicionaram em montes, em dois montes, montes opostos, separados por um vale. E todos os dias, descia o vale, para desafiar o exército de Israel, um homem chamado Gigante. Um homem chamado Gigante, porque é sempre essa forma que as pessoas atribuem a Golias. O Gigante Golias. O Gigante Golias. Mas eu quero vos afirmar, neste momento, que não se tratava de um gigante. Se tratava de uma pessoa frágil e vencível. O Gigante ali era Davi. Um garotinho, aproximadamente 15 a 16 anos. E lembro que uma certa vez eu fui pregar em uma igreja e, ao sermão, eu dei esse título, o Gigante Davi. E algumas pessoas riram e balançaram com a cabeça, porque essa visão que nós temos é a visão de que Golias era o gigante. Então, todos os dias, isso durante 40 dias, aquele homem que tinha 3 metros de altura e usava um escudo que pesava 80 quilos e na ponta da sua lança pesava 12 quilos. Era tanta coisa grande, grande e pesada que realmente as pessoas chamavam de gigante. E era poderoso. E o exército de Israel, do outro lado, se encolhia com medo. E o desafio era constante. Até que, não suportando mais aquilo, Davi, aquele menino, um pastor de ovelha, um menino que só tinha uma habilidade, manejar a sua funda. E isso ele manejava muito bem. Até que ele resolveu enfrentar Golias. Será que você tem capacidade também de enfrentar os Golias da sua vida? Os Golias que se colocam na sua frente desafiando? Observa direitinho que você é capaz de ser vencedor. Porque quando Davi foi vencer ou lutar com o gigante Golias, o rei Saúl lhe deu suas armaduras e era tão pesada que Davi não conseguiu nem dar um passo. Sabe por quê? As armas que Deus te deu é sua. E a dos outros não cabe em você. Seja você mesmo. Use as suas próprias ferramentas. Não se espelhe nos outros. Não procure se utilizar de recursos dos outros. Use os meios que Deus te entregou. Então estava lá um desafio diante dos olhos de Israel. Dois montes separados por um vale. E foi justamente no vale que Davi desceu. É bom analisarmos direitinho isso. A vitória acontece no vale. Às vezes nós ficamos em uma situação cômoda. Então estávamos no monte. O monte é local de celebração. O monte é local de adoração. No monte nós contemplamos a glória de Deus. Mas no vale nós contemplamos o poder de Deus. No vale nós contemplamos a vitória. A vitória é conquistada no vale. É preciso que tenhamos a capacidade de descer ao vale. E sair do comodismo. Porque é muito bom a adoração. É muito bom o serviço. É muito lindo a celebração. Mas às vezes é necessário descer ao vale. E quando nós descemos ao vale. Nós despojamos de todas as nossas prerrogativas humanas. E nos revestirmos das armas espirituais que Deus nos deu. É preciso que haja um esvaziamento do homem. Para que haja um enchimento do Espírito. Isso é descer ao vale. Às vezes nós ficamos com medo. Com medo semelhante ao exército de Israel. Que ficou também com medo de enfrentar o gigante. Mas Davi, que tinha o conhecimento de Deus. Ele resolveu enfrentar. Sabe por quê? Primeiro, um dos requisitos básicos para que tenhamos condição de enfrentar os gigantes. Ou os gigantes no vale. É quando nós desenvolvemos uma capacidade de obediência a Deus e a sua palavra. Porque sem obedecer a Deus. Sem obedecer a sua palavra. Nós não temos a menor condição de enfrentarmos qualquer espécie de gigante. A outra coisa, precisamos identificar o nosso inimigo. Quando Davi desceu ao vale, uma coisa que o exército de Israel não identificou. Ele era incircunciso. E quando alguém é incircunciso, ele não tem comunhão com Deus. Eu falo de uma incircuncissão espiritual. Ele não tinha essa capacidade. Logo, era o inimigo vencível. Você é forte quando você está em comunhão com Deus. Então, outro passo. Contemple o gigante pela visão de Deus, não pela sua. Porque quando o exército de Israel contemplava o gigante com aquele tamanho, com aquelas armaduras, eles tinham medo. Mas Davi, ele conseguiu contemplar pela visão de Deus. Foi por isso que ele o chamou de incircunciso. E em seguida ele disse, você vem a mim com lanças e espada, mas eu vou a ti em nome dos deus dos exércitos. Que conhecimento Davi tinha do seu Deus. Às vezes, nós não temos condições, capacidade de enfrentarmos o gigante. É por falta de conhecimento de Deus. Oséias falou isso. O povo está morrendo por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, às vezes, nós fazemos culto que não é bíblico, adoração que não é bíblica, rituais que não são bíblicos. E pregamos a palavra que não está na Bíblia. E perdemos a força. E ao perder a força, ele é vencido pelos gigantes. Então, é preciso que tenhamos as mesmas características que teve o gigante Davi. Porque, para ser gigante, não é preciso ter potencial muscular, não. Nem capacidade intelectual. Para ser gigante, é espiritual. É preciso que tenhamos armas espirituais. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, As armas da nossa milícia não são carnais, Mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Davi, ele tinha uma arma muito simples, Porque, às vezes, as coisas, a visão humana parecem muito simples. E, por ser muito simples, não se valoriza. O crente é forte a partir do momento que ele dobra os seus joelhos diante de Deus. Isso é muito simples. O crente é forte a partir do momento que ele leia a palavra de Deus. Isso é muito simples. E, por ser um evangelho simplista demais, Alguém acha que não tem validade e tenta complicar, Tenta modificar, Tenta alterar, Mas, na realidade, Deus opera justamente na simplicidade das coisas, Para que ele apareça e não o homem. Davi não foi com a arma sofisticada, Porque o povo ia olhar as armas de Davi, Não ia olhar o poder de Deus. Uma simples funda, Cinco pedrinhas lavadas pelo riacho, Sabe o que é isso? Aquelas pedras lavadas pelo riacho, Pedrinhas brancas, Que ele apanhou no riacho. Essa lavagem aí das pedrinhas, É o Espírito Santo que lava a sua mente, Lava o seu coração, E ao se tornar limpo, Você se tornará apto a ser usado por Deus. Lava os teus lábios, Lava a tua mente, Lava o teu coração, Porque com a mente lavada, Com o coração lavado pelo Espírito Santo, Não há espaço para julgamento, Não há espaço para falar mal do seu irmão, Não há espaço para se maldizer, Mas a mente e o coração lavado pelo Espírito Santo, Só existe um recurso, A adoração ao Deus vivo e eterno, E acima de tudo, O reconhecimento de que somente Ele é Deus. E com esse esvaziamento, Porque eu repito, Para se descer o vale, Descer o vale é quando a pessoa se esvazia, Abdica de todas as suas prerrogativas humanas, Toda a sua capacidade intelectual, Que se reveste unicamente daquilo que se chama Deus. Assim Ele é forte, Assim Ele é grande, Assim Ele é poderoso. Então contempla o gigante pela ótica de Deus, Porque enquanto eles estavam olhando o gigante pela ótica humana, Então eles tinham medo, Mas Davi, Que tinha a visão espiritual, Ele contemplou o gigante, Segundo a visão divina, Então foi fácil para vencer. Que você tenha essa condição, Que tenha essa capacidade, Que tenha essa habilidade, Através da visão espiritual, Davi conseguiu identificar o inimigo, E conseguiu vencer o inimigo. O segundo passo, Não deixe, Se intimidar pelas críticas negativas das pessoas, Porque se Davi fosse se deixar se envolver, Pelo negativismo, Que o seu próprio irmão, Aliabe, Lhe transmitiu, Ele não teria descido ao vale. Às vezes, O grupo do não pode, O grupo de você não consegue, O grupo daqueles que dizem, Você não vai chegar lá, Lhe desanima, Desanima, Quando você está, Pautado, Em uma visão humana, Em uma visão terrena, Mas quando você confia em Deus, E crê na sua palavra, Você é capaz de superar, Essas condições, Efêmeras, E confiar, Unicamente em Deus, Não dê ouvido, Aos pensamentos negativos, Você não pode, Simplesmente, Desça ao vale, Com as armas, Que Deus te deu, Que você será vitorioso, Que você será vitorioso, Lembre-se, A vitória, Está sempre no vale, Deus não vai, Te livrar do vale, Deus vai te livrar, No vale, Deus não livrou, Da cova dos leões, Deus livrou, Na cova dos leões, Deus não livrou, Aqueles três rapazes, Da fornalha do fogo ardente, Deus os livrou, Na fornalha, Fornalha do fogo ardente, Deus vai te livrar, No vale, Deus vai te livrar, Na adversidade, Deus vai te livrar, No sofrimento, E as pessoas, Que dizem, Que você não pode, Não consegue, Serão obrigados, A glorificar, Ao Deus, Que te deu a vitória, Porque Davi, Se tornou um herói, Davi, Se tornou vencedor, Davi foi aclamado, Pelos seus irmãos, E pelo exército, Mas antes, Ele dizia, Que Davi não ia conseguir, E se Davi fosse dar ouvido, A esses pensamentos, Davi não teria ido enfrentar, O gigante Golias, Mas lembre-se, O gigante ali, Era Davi, O grande gigante espiritual, Você precisa também, Se tornar, Um gigante espiritual, Para ser mais que vencedor, Amém? Que Deus vos abençoe.